Sejam bem vindos a mais uma parte, esse aqui é o Pedro Gringor aqui no canal do Zang Então na última parte a gente conquistou a região de Karakia Azul, que eu pretendo entregar para os presas vermelhas Temos algumas rebeliões aqui para lidar, essa aqui a gente até brigou no finalzinho da última parte Tem outra em Karakasgall que ainda não atacou E a de Penhasco Negro que vai ser bem tranquilamente cuidar porque ali tem guarnição O Musgo vai ficar aqui em Karakia Azul, para ganhar XP com as rebeliões aqui enquanto eu não consigo guarnição Então vou deixar ele acampado aí, ver se ele ganha aqui um exército de UA Até que a rebelião apareça, ou até que esse evento aqui acabe também Gringor, você... acho que vou mandar você vir e brigar aqui com essa galera de... Cara, que Asgall Vamos indo para lá Aqui eu poderia melhorar essa aqui e pegar uns arqueiros orcs, seria mais útil do que ter os arqueiros goblins ali Ok, só fiz um microcord aqui porque eu lembro que alguém tinha comentado para eu colocar aqui No Mazamundi tinha comentado para eu colocar aqui Lanza os indesejados Nos... Nos... Nessa catapulta aqui Que é a catapulta que o gringor prefere se jogar suicidamente os goblins do que colocá-los na linha de frente E esse método foi muito eficiente para o exército dele Por isso que é o Lanza os indesejados É bem criativo aí o nome que vocês estão colocando E é bem legal que vocês colocam o nome das unidades porque dá mais personalidade para a unidade Então, por favor, continue Bom, o musgo vai ficar aqui mesmo Esse carinha aqui... Provavelmente eu não vou recrutar ninguém para ele Porque nossa renda não está alta, né? Embora se ele tivesse um exército ele estaria quase já com um... 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 Um tesouro Então eu acho que vou melhorar esse aqui do montanha sombria mesmo E aqui eu vou colocar um tesouro Vou passar o turno Hoje nós vamos começar a falar sobre a história dos peles verdes Que a do gringor já foi Começando com uma frase aqui de um anão Dos túneis mais profundos e mais escuros eles vieram, escavando e batendo, gritando e quebrando Nós logo aprendemos a não tentar negociar, exceto com machados e canhões Por milhares e milhares de anos nós lutamos contra eles e muitos pensam que em breve seremos derrotados No entanto, temos planos e algum dia nós vamos recuperar nossos ancestrais Ou então destruir tantas casas quanto os orcs fétidos que agora os poluem Essa é uma frase do Gialar Kunste, o anão estudioso chefe Os peles verdes são asas de bárbaros e invasores altamente primitivos e belicosos Que ocupam grande parte do hemisfério oriental do mundo de Warhammer O termo peles verdes é uma descrição coletiva comum Usada por muitas nações civilizadas para se referir as forças dos orcs e goblins E outras raças biologicamente relacionadas A divisão mais ampla é entre os orcs, que são guerreiros fortes, brutos e selvagens E os goblins, que são criaturas menores e mais fracas Porém astutas e coniventes Os peles verdes são considerados por muitos como o flagelo de toda a civilização Esses guerreiros tribais são violentos em sua tendência Atacando incessantemente, levando a guerra e a barbárie a todo canto do mundo conhecido Lá vem a rebelião de novo Só terminei de matar esse aqui Pode jantar eles O cara quer asgar o sobre cerco Vai ter uma rebelião ali em cada caso no próximo turno Para a gente ganhar experiência Coloca agora Pode botar corpo a corpo de novo Acho que daria até para trocar esse carinha aqui Pega mais um rapaz de lança eu acho Não, pega mais um desses, vai ficar oito rapazes normais Gringor, vamos pular para cá Ataca aqui Ataca aqui Não queria tanto pegar esse orc grandão, pena que não dá Vou pegar a artilharia, mas o meu exército está cheio então não tem como roubar Então vamos rejantar os prisioneiros Beleza Lembrando que eu vou subir com o gringor para fazer essa batalha aqui agora Aqui de cima Vamos melhorar o penhasco negro para o nível 3 Para liberar dois slots e começar a liberar as pesquisas Porque os orcs demoram muito para liberar a pesquisa Coloca aqui Presença inspiradora Sua liderança é horrível 68 Dringo, Hakaz, vamos colocar uma reconhecção para você Caso tenha outra rebelião para você saber como se defender depois Pera que eu não posso pedir confederação com vocês Não sei porque que eu não deixo Quem que está com um povoado aqui? Ah, os presos vermelhos Três povoados É, vai ser meio chatinho ter que transformar vocês em vassalos Esse carinha aqui eu quero transformar em vassalos De preferência em Ekremund Porque ai já vou dar a província inteira para ele aqui É uma facção mais focada em Javaleiros Não é do Mixus Legendary Lords É do Parts Legendary Lords Mas ainda eu não consegui pedir Eu pedi para o Mixus né Eu tenho que estar colocando no Unlocker dele Os senhores do Parts Mas ele ainda não falou nada ainda Mas aparentemente ele está com o plano de Destravar todas as facções Para... Para serem jogáveis Aguardemos né Vez após vez Ordens de Pele Verde surgiam sem aviso prévio E lançavam uma grande faixa de destruição Que não tinha direção ou propósito Além da simples violência De fato o único motivo da raça Pele Verde é a violência Uma massa cada vez maior de guerra Que tem o potencial de dominar e cobrir o mundo inteiro Em uma maré verde fervilhante No entanto a tendência dos Pele Verdes para a guerra Criou uma divisão dentro de sua sociedade Que assegurou que sua raça nunca atingisse tais alturas Desde o início de sua história Os Pele Verdes foram atormentados por uma série interminável de lutas E guerras civis Que consumiram milhões de suas próprias espécies Pois essa é a tendência deles para a guerra Que as tribos são conhecidas por lutar umas com as outras Da mesma forma que tanto quanto eles lutam Contra as outras raças civilizadas do velho mundo Embora tal desunião Frequentemente soletecasse o destino de sua raça Tal é a habilidade dos Pele Verdes em sobreviver E prosperar nos ambientes mais severos Que os Pele Verdes nunca podem verdadeiramente Ser exterminados da face da terra Sem conhecimento ou unidade Adequados para progredir Até mesmo os fundamentos mais básicos para uma civilização Os Pele Verdes não podem ser nada melhores Do que os selvagens primitivos que vivem em sociedades de tribais dispersas Ok Temos a rebelião hein Temos Rebelião de anão ainda Bom que a gente ganha tributo por lutar contra os anões Geralmente vou ganhar o exército do ganho dessa batalha agora Ou não Baixas menos 5 Mas não morreu ninguém quase Só morreu esse arqueiro Goblin que de alguma forma se matou aqui né Bom Estamos chegando lá O cara que é azul pode melhorar aí Que a guarnição é no nível 2 Cringorcha Da pra gente teleportar pro negócio lá Não dá? 500 É Não é tão caro Vamo lá então já fazer a batalha Porque até eu chegar lá em cima Vamo salvar aqui Bora lá Eu posso ganhar Se você chorar E vai ter mais Apenas Apenas Olha o que é isso, o gringo falou, tá falado Então a gente tem aqui um cenário completamente vantajoso pra gente Porque a gente tem como colocar exército dos dois lados E os nossos inimigos estão no meio Então é uma clássica emboscada no subterrâneo Que o jogo não te fornece uma desse jeito no caso Mas nessa batalha aqui é assim Mas você nunca vai conseguir fazer uma emboscada desse jeito no subterrâneo Porque é muito bom, o cara não tem pra onde correr O mapa não é grande Uma pena, porque isso é tão legal Vou separar as fatalezas aqui de igual pra igual Os orques negros eu vou deixar aqui na lateral Porque eles tem marteladores E eu tenho que acertar eles Eles estão mais para... Eles estão mais pro franco esquerdo aqui Mas aqui tem essa parte aqui que atrapalha A minha catapulta vai ficar aqui mesmo pra acertar os marteladores O gringo, você vai liderar essa investida daqui O gorbo último é liderado do outro lado junto com os javaleiros aqui Tá, vocês são a investida dois Vocês aqui vão ser a investida um Vou falar um, tá acabando minha voz Vou investir dar um Tá, os orqueiros esperam aqui atrás mesmo Vocês aqui Começa, pause pra fazer bonito É isso aí, esmague esses nanico Ok, gringo? Você pediu, tá pedido Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui Passa reto pra cá Passa reto aqui Vocês Tentam vir pra cá Vem aqui Aqui Borgut aqui Gringor Aqui Vocês aqui Vocês aqui 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 E aqui E aqui Acho que foi todo mundo Aí vocês vêm ajudar atirando flecha aqui nos marteladores Vamos lá Tá chegando maioral Os marteladores deles já estão apanhando bastante aí pra nós catapulta É, eles não vão deixar eu dar uma investida aqui na catapulta deles não Já peguei aqui o Al-Qaeda deles, que é o general do exército aqui Vamos dar uma flanqueada de cegueiros anões aqui Olha, os marteladores já estão quase morrendo Apenhei bastante aqui pra eles hein É, o bicho é forte velho, é perfurante Uma das fortaleiras mais fortes dos anões Apenhei essa formação aí se vocês não for flanquear direito não velho Beleza, todos os marteladores já eram Atira aqui agora Flanqueia aqui Olha lá, os reforços aerocópteros dele estão chegando Mas se ele não pousar ele vai perder a batalha É só a gente deixar as unidades mais espalhadas aí que tá tudo certo Meus orcs negros sempre chegam no final da luta Já apareceu a caveirinha, não precisa perseguir não gente Só vão ficar espalhadas aqui porque eu não quero que eles ficam jogando bomba na gente Acertando todo mundo Essas bombas Se eu deixasse todo mundo junto Ia ser um estrago Mas eles vão ter que pousar pra lutar Senão eles vão perder Tem que continuar perseguindo essa galera aqui Que ainda não desistiu Eles vão ser obrigados a pousar Não sei se consigo acertar um tiro nessa galera aí Bora meu filho Vai vai Nossa passou muito perto Vou só acelerar aqui Correu um Aí Sem andar dizendo em campo O inimigo se forçado a aterrissar Ou ceder no território Então tchau Eu acho ridículo isso aqui Mas fazer o que? Eu não achei nada que resolva isso ainda De mod Ok Eu ganhei bastante agressividade aqui Daqui a pouco vamos ganhar nosso exército auxiliar aí Não sei o que eu chamo de exército auxiliar gente É porque eu não posso Se eu pudesse gritar o ar Eu gritava toda vez que eu falasse Mas como eu não posso gritar o ar Eu falo exército auxiliar Vamos jantar os prisioneiros aqui Tá ganhamos os saqueados sarnentos De mogrubi Lobeiros e arqueiros goblins Desgrenhados e sarnentos Esses lobos e seus lobeiros São feras de pura selvageria Também ganhamos os squigs de Durkitt Monta squigs dos goblins da noite Montar a squig é uma tarefa perigosa É um tanto idiota Mas os goblins são os melhores nisso Ou pelo menos os que conseguem sobreviver mais tempo Tá ganhamos um chefão goblin Ganhamos armadura do apostador Hanaldi, o deus dos ladrões, capaceteiros e jogadores Abençoa sua armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Ganhar 5 de armadura e resistência global 10% Vou descer esse cara aqui só pra colocar na exército do Gringor Porque eu tenho que fazer isso pra missão Na verdade eu tô pensando nesse com o Gringor Já pra cuidar do Quick aqui Falaram pra transformar o Quick em vassalo Na última parte Então Na verdade na primeira parte Que eu já tinha perguntado lá Aí eu não lembrava Mas falaram pra transformar ele em vassalo Vamos colocar presença imponente Pra gente causar pavor Orques negros são os mais fortes, malignos e brutais De todos os periveres Mesmo diante desses padrões Gringor é grande, forte Maligno e brutal Ok Aí esse chefão goblin Que se vire pra chegar Aonde a gente tá Então eu vou descer aqui com o Gringor Let's find some scum Três turnos pra terminar de melhorar a cidade aí Craditomem Vamos melhorar o tesouro Que pra aumentar nossa renda Porque tá triste Nossa Gorfeng do céu O que você tá fazendo Meu Deus Você tem um exército de nove No turno anterior Agora você tem do nada Do exército Pequenos Pra que Eu acho que o Quick só tá com uma cidade Eu espero Exatamente E ele tá deveras forte Eu só realmente espero Que ele não fique Ela vai ficar esperando corrupção Na minha província Mas não tem muito o que fazer Quanto a isso Por isso que eu quero Pelo menos construir uma guarnição Pro nosso vassalo aqui Em cara que é azul Porque senão ele vai ficar Pernasidade toda hora Pra rebelião de Skaven Então é Vai ser meio chato Com esse cara aqui Eu vou mandar embora Só pra minha renda subir Depois ele volta Quem sabe Colocar um tesouro aqui também Pra aumentar a renda Passa o turno Breve história A raça pele verde chegou ao mundo Em algum ponto desconhecido Na pré-história do mundo As explicações mais prováveis São de que Seus esporos insidiosos Foram erroneamente Introduzidos ao mundo Pelos antigos Ou que eles vagaram pelo espaço E chegaram ao mundo Por outros meios Desde então Os pele verdes se espalharam Para se tornar um inimigo Sempre presente E beligerante De outras raças Não primitivos e atrasados Foram os pele verdes Durante os primeiros anos De sua existência Que o único registro Sensato de sua história Será sempre mantido Pelas mesmas nações Que eles atacaram e conquistaram Os primeiros registros De sua existência Foram escritos e mantidos Pelos anões Durante a era de ouro De seu povo Na época da terrível catástrofe Foi conhecida por sua raça Como o Tempo das Desgraças A grande migração Cataclismo do Tempo das Desgraças Por volta de um período Inespecífico A raça pele verde Cresceu consideravelmente Em número E desde então Ocupou E desde então Ocupou Um grande território Na hemisfério oriental Do mundo Sai fora, Morgon Hummm Agora eles abandonaram A Caracuito Picos Era a hora perfeita Para atacar, velho Nossa Eu vou voltar com o Gringor Eu vou voltar muito Com o Gringor agora Antony, aí Eu estou voltando Com o Gringor Quick Depois a gente conversa Efetou uma ação de herói Bem sucedida Contra o povoado Da seguinte raça Reino dos Anães Seja por isso A gente faz isso agora Um dos Batedores Goblins Informa que foi avistado Um estranho número De girocopias Deslocando-se entre Diversas cidadelas Anãs E pelo norte Das montanhas Do fim do mundo Certamente Algo está para acontecer Tudo que tire os Danicos Da segurança Das suas fortalezas Tem de ser uma boa notícia Gringor pega Seu agente Goblin Pelo pescoço E o manda obter Mais informações Aí, ganha o A E também Manadas ululantes Aqui Das florestas Eles surgiram Esses animais de frutos Que andam sobre duas padras Como se fossem homens São os ungulados Os filhos do caos Que vêm até nós Para fazer ruir Nossa sociedade As manadas estão em migração Destruindo tudo Que encontram pela frente Defenda-se Contra-cacola Era dos homensfera Vou deixar Bom, você aqui Por enquanto pode seguir o Gringor Mais que eu vou ali Pegar o Itupicos Eu vou Enquanto eles estão Com um exército Saindo Ah, a resolução está Meio a meio Talvez tenha que esperar Eles atacar Então Mesmo eles tendo Magitoriamente Arqueiros Ah, tudo bem A gente espera O problema é que Eu vou ficar atrasando Minha parada Se dá para bloquear O exército Vamos subir aqui Vamos danificar As muralhas lá De Caras a Carac Musg Vamos colocar para você Põe mais vida 15% de vida É bastante coisa Só bota um pouquinho Debaixo da língua E pum Tudo fica girando Que nem louco Vitamelos O que mais Dá para fazer aqui Bom, montei a sombreza Sem guarnição ainda Então Pelo menos Um nível 2 Pelo menos Eu vou ficar atrasando Aqui minha Minha construção De penhasco negro Deixa eu ver se dá Quem sabe Para lutar Isso aqui Beleza Se não Eu vou ficar atrasando Minha Minha parada Tá Vamos Demorar uns 2 3 turnos Para chegar ali Em 8 picos Uma viagem O melhor é esse aqui também pra ganhar mais 100 de renda Cada pouquinho de renda que a gente puder subir aí é ótimo Porque a gente só ganha dinheiro lutando e no momento nós estamos lutando O que era certo era que no ano de 1500 um grande cataclismo percorria as próprias fundações do mundo Grandes tremores sacudiram as montanhas como bater de um trovão Maremotos enormes subiram do mar e se churcaram contra a costa Finalmente vulcões adormecidos entraram no oriente E as terras ficaram marcadas por toda a eternidade por gêiseres, lava e terremotos Desalojados de suas terras originais pela atividade vulcânica A raça pele verde foi forçada a migrar em direção ao ocidente Enquanto essa imensa migração se movia para fora do oriente Os pequenos reinos tribais da humanidade se ergueram para enfrentar seu ataque selvagem No entanto, os seres humanos não podiam igualar suas espadas de bronze com os cutelos de ferro dos orques E foram assim derrotados repetidas vezes, atingidas e destruídas As tribos da humanidade também foram forçadas a um êxodo em massa para o oeste Na esperança de entrar na segurança do velho mundo Que está além das paredes das montanhas das fronteiras das bordas mundiais Acabando o turno, peraí Alguns capítulos vão ficar bem parecidos com o dos anões, gente Mas eu sempre leio a história da facção inteira Que é para quem não conhece nada da história que pode ser que tenha pegado essa campanha para ver a primeira por aqui E a gente lê a história inteira mesmo, não tem problema Mas vai ter capítulos iguais porque as duas raças se encontram muito Então, desbravador, sempre há uma luz no fim do túnel e aquilo ali não parece ser um vagalume Passou vários turnos em atitude de usar subterrâneo Passei mesmo E vou passar mais uns ainda Vamos vir aqui, que no próximo túnel eu pulo por cima Até poderia vir aqui Mais explodindo aqui as muralhas deles Seria bem útil, porque a guarnição deles é forte Mas não, vamos fazer a missão aqui mesmo A Penhasco Negro está sob cerro de novo O Musg também ganhou um A aqui Perfeito porque eu posso arremessar ele no... Eu só quero que esse cara se afaste mais Tá, termina de matar esse cara aqui Beleza E aí deixa eu terminar de construir o Penhasco Negro Eu quero tecnologias Sofrimento de Valar, eu já poderia meter uma muralha aqui Mas eu vou guardar esse dinheiro pra colocar a guarnição no cara que é azul no próximo turno E aí eu realmente espero que os presos vermelhos conseguem fazer alguma coisa Com essa província inteira aí Que com essa aqui eles estão fazendo três exércitos que estão tipo... Eu, uma cidade e esse exército que eles montaram aqui é bem caro até Tô surpreso Mas construíram negócio de ordem pública Fizeram aqui negócio nível 2 De recrutamento, tesouro Muito bem, pena que eu vou comprar depois essa cidade aí Mas por enquanto eu vou deixar com vocês Porque com certeza eu não tenho dinheiro pra comprar Vocês devem pedir 47 mil de dinheiro nessa cidade pequena aí Tá, vamos passar o turno de novo Rumo a oito picos Com uma maré verde as ordens de pele verdes varreram sem oposição em sua violência Até que finalmente chegaram aos sopé das montanhas das bordas mundiais Sobre esses picos distantes os pele verdes caíram sobre a antiga e outrora poderosa civilização da Hassanã Atacando de cima e de baixo, os pele verdes surgiram através das ameias quebradas de suas poderosas montanhas E mataram todos em seu caminho Assim começou o tempo de guerra que os humanos e anões apropriamente nomearam as Guerras Goblinicas Pois os Goblins eram mais numerosos dos invasores pele verdes naquele momento As Guerras Goblinicas Menos 1449 a menos 250 antes de Sigmar O primeiro ataque ocorreu logo após o término do último tremor Inimigos não identificados infiltraram-se nas redes subterrâneas dos anões em números impecáveis E logo os poços avançados e pequenas fortalezas foram atacados Com as muralhas importantes da fortaleza outra hora formidável, agora rachada pelos terremotos Os anões dispersos rapidamente ficaram em menor número e superados O primeiro a cair desse massivo ataque foi a fortaleza dos anões de Karak-Yungur Aproveitando o caos, uma onda de tribos de Goblins da Noite emergiu no centro da cidade Pegando os anões de Karak-Yungur completamente de surpresa Usando a sua velocidade em números esmagadores, os Goblins da Noite elevaram nível após nível dos anões Desafiando até o último, os guerreiros e a milícia levantaram-se para encontrar os invasores de costas Tentando segurar os Goblins da Noite em locais-chave até que a população pudesse evacuar Só para ler até um ponto aqui para eu saber onde continuar depois Tá, Gringor, pula para cá Próximo turno é nóis Vai ter rebelião agora aí? Não, né? Tá, eu só perco 200 de renda Então vamos sair daqui também Para ajudar no cerco aqui no próximo turno Oito picos vai ser minha, meu querido Tá, tem um exército aqui de um anão O Thorgan está com um exército bem fraco O problema dos anões é que eles não estão conseguindo pegar essa província principal nunca Então, tá meio difícil para os anões ficarem fortes ultimamente nas minhas campanhas Toda hora eles estão se ferrando Estou aqui me perguntando agora o seguinte Se a tribo Veneno Negro estiver viva Que é a tribo que fica aqui na montanha Essa aqui Se eu conseguir transformar eles em vassalo Se ele estiver viva Porque eu não reparei ali em cima porque eu fico olhando para o celular para ver a história E eu transformar eles em vassalo No turno 85 Vinha a invasão de Goblins da noite E dos Rob Goblins Que é da facção do Veneno Negro Eles vão servir o meu vassalo Logo eu vou ter mais uma invasão de Orcs A meu favor Hum, interessante Tá em um plano que estou curioso de tentar Passamos o turno de novo Beleza, cheguei ali O rei de Karakungur, Kargson do clã Stonehelm ou Elmo de Prata Liderou um contra-ataque que deu tempo suficiente para as mulheres e crianças se evacuarem Com toda a população contabilizada O rei ordenou que seu povo finalmente abandonasse a cidade E fizesse sua jornada rumo aos redutos de Karakkadrin e Zufbar O rei Kargson nunca conseguiu Pois valentemente fechou os túneis atrás dele Quando o inimigo iniciou seu último ataque decisivo Com os inimigos controlando as superfícies e os túneis subterrâneos A comunicação entre os porões foi perdida O próximo ataque dos anões chegou a uma fortaleza rica em minerais de Karakwarn Conhecido por ter os maiores depósitos de Gronil em todo o mundo Quando os grandes terremotos atingiram O baixo funcionamento da fortaleza foi inundado pelo lago próximo Água Negra Sem qualquer aviso, os exércitos expedicionais Skavens vindo da cidade de Praga Skaven Atacaram o baixo funcionamento Enquanto o exército de Orques sitiava a cidade de cima Apanhado entre dois exércitos maciços Os anões tinham pouca chance Apesar das robustas defesas erguidas pelos anões Depois de quase um ano de constantes lutas A cidade de Karakwarn foi inevitalmente tomada A maioria da população obstinada lutou até um amargo fim Com apenas um punhado de clãs Conseguindo evacuar e alcançar a segurança de seu irmão Zuvbar Tá, tenta fazer aqui Ó, verificar muralhas Beleza Ai meu querido Isso aí Primeira coisinha Por isso que ele é manhoso Primeira chance que você tem Você faz merda Gringor É hora Vai ser uma batalha sangrenta Não vai ser uma batalha simples Mas o importante é a gente pegar oito piques pra gente Eu podia até resolver Mas eu não vou fazer isso A gente vai lutar Sem arma de cerco Só vamos Ok Não se reforçam nas cidades ali É até bom porque a gente espalha bastante aqui no exército O Gringor pode subir na muralha também Por aquilo que pareça Então vamos fazer ele subir Os rapazes Fica Três aqui Fica Três aqui Restante aguarde aqui Você aqui Aqui Você espera aqui Espera aqui Catapulta fica aqui Chavaleiros fica aqui atrás também Vocês fica Aqui Começa São meia da cidade Meio em quem você conseguir Meu querido Vamos lá Sobe aqui Vocês aqui Restante só espera aqui Só precisamos conquistar a muralha aí Tá tudo certo Um goblins Um goblins Batendo o portão aqui A gente vai atacar só com o Gringor mesmo Então se Perder mais o exército dele Não tem problema De qualquer forma A gente consegue flanquear eles aqui Quando a gente chegar perto do muro Não é que o Gringor consegue subir a escada mesmo Agora É só matar Com o seu 739 de dano de arma Tem ninguém que consegue te parar Vem pegar esse chefão goblins Porque você odeia goblins Então Bug da escada A torre dele está focando aqui na minha Catapulta Isso não é legal Só preciso tirar esses goblins Só preciso tirar esses goblins Daqui Beleza Já estamos subindo aí É Pra vocês Sobe aqui com o musg Chefão goblins Sumiu As 2 já estão Com a gente Menos mal Só essa aqui ainda Que está meio Ah Está aqui o chefão goblins Já já ele morre Chefão goblins Não é tão resistente Para ficar lutando Com o grupo inteiro De fantaria Gringor Goblins Amistados Eu só não vou subjugar essa facção Porque eles estão caros com 8 picos E comprar essa cidade depois É muito caro Não quer bater em ninguém não Está todo tonto Está bem A gente vai entrar e fazer um inferno Na vida deles Você daqui pode ir pra cá Aí o portão quebrou Vamos ver os rapazes aqui Vamos lá O que está todo tonto Eita catapum Todo está tirando minha filha Está maluca Eita catapum Tirando o senhor grandão aqui Na real desce aqui, todos vocês, grupo 2 Desce aqui Isso, manda mais goblin pro gringar bater Deixa ele flanquear toda a galera que está aqui embaixo com esse grupo Isso é luta Isso é luta Espeça ele Cadê meu general? Vai se divertindo e matando vários Ignora toda essa galera aqui Vem aqui Vamos abrir passadas naquele portão Na verdade um de vocês pode ficar aqui Vai Gringor, vamos descer aí Todo mundo nesse orque grandão aqui Cata a ponto do céu, mano Manda você acertar os orques grandão E você do nada se admirar nas mesmas unidades Vem lá Os ladrões estinhosos aqui São meio chatinhos com dano perfurante Aí que formação maravilhosa eles estão fazendo aqui, hein? Meu Deus, não Vim arrumei isso no próximo jogo Esse bug Esse bug é muito chato Essa informação reta que eles fazem Aí eles viram que a gente estava vindo flanquear aqui E trouxeram um grupo Mas não vai ser suficiente não pra parar Gringor já matou 91 E contando Portão é nosso Javaleiros Javaleiros Vamos adentrar aí Agora sim Todo mundo pro portão lá Vem alguém ajudar aqui O nosso carinha Porque ele está apanhando bastante Ele é bom contra Generais sozinhos Correu aí os orques negros Acabou municiando a catapulta Veringor Vem pegar esse chefe de guerra General deles Se você adora desafios vai lá Já era, meu querido Entrou na cidade Bela Tachyork De duas frontes De duas frontes E acabou Olha como está banhada de sangue O cidadão 122 kills Ok Com isso pegamos uma cidade extremamente boa aqui Para ganhar dinheiro E cara que o Picos é uma cidade extremamente rica né Então Poder até eles pôr lá e ocupar isso aqui Para a gente ganhar mais dinheiro ainda Acho que eu vou até fazer isso mesmo Eu vou perder É... A ordem pública aqui Mas pelo menos eu vou ganhar 4 mil de dinheiro para gastar Então sem problemas Escudo de Pitolas Descoberto pela primeira vez Por saqueadores de tumbas No extremo sul O escudo de Pitolas Confere ao portador de grande proteção contra projéteis Ok, temos uma província inteira aqui agora Repara isso Pode tirar essa daqui Que já tem aqui E vamos colocar esse aqui nível 3 Para a gente pegar orques grandão É nível 3 né Isso Orques nível 3 aqui Agora sim Eu posso pegar orques grandão E todo mundo vai ficar feliz Agora esses exércitos aqui não tem muito para onde eu mandar né Eu posso esperar terminar de construir a guarnição ali Então não preciso ficar aqui vigiando Então Eu vou subir aqui Começar a atacar os anões ali E quem sabe pegar ali os Como é que é o nome de vocês? Presa Oi o poderão Divassado Essa semana está tendo obra aqui em casa Está uma beleza de gravar Vocês não tem noção É... Mas tem que gravar né gente Então desculpa pelo barulho Caso vocês estejam ouvindo alguma coisa O melhor da cara que as galas Seria uma boa Ou guardar o dinheiro aqui Para o penhasco negro Para construir depois A tecnologia Então eu vou guardar Não só tecnologia né Eu vou pegar o negócio de Tecnologia e os trolls Esse daqui Que os trolls Vai ser bem útil Pegar esse aqui E esse aqui Eu estou surpreso Como vocês estão conseguindo fazer tantos exércitos Warfang De verdade Estou surpreso Estou perplexo meu irmão Como diria away Tá Eu vou guardar o dinheiro Então não tem que gastar em nada É... Eu vou mandar vocês atacar os anões aqui ó Vem aqui ó Dao Caras E você aqui colinas de Varenca Após a queda de cara que varne uma série de derrotas foram infligidas aos anões em muitos locais diferentes dentro das montanhas de bordas mundiais Colunas de fumaça erguiam-se bem acima dos picos Enquanto assentamentos da superfície minas eram colocados na tocha Os refugiados que sobreviveram aos ataques tentaram atravessar as desfiladeiras da montanha para alcançar os outros portões mas esses lugares estavam entupidos com exércitos inimigos que fluiam para o território dos anões com uma imundação À medida que a guerra aumentava o subterrâneo tornou-se uma zona de guerra entre os exércitos de Goblins da Noite e Skaven que procuravam controlar a alta estrada subterrânea para si próprios Ao sul as minas de Ekerund foram saqueadas por um exército de orques expulsando os anões da região rica em recursos conhecidos como as montanhas dos dragões As minas de ouro e brimstone de Gumbad também foram levadas por uma série de Goblins da Noite da tribo de Olho Vermelho Depois de ser sitiada por várias décadas as fortalezas da Monte Lança de Prata foram perdidas para os orques também Com o tempo toda a borda leste das montanhas da borda mundial foram perdidas para os peliverdes Em um curto espaço de tempo os anões acabaram perdendo mais 3 grandes fortalezas no espaço de 50 anos Cara com 8 picos, o segundo reino da montanha mais forte dos anões, caiu para os peliverdes em menos 513 antes de Sigmar Querem que eu pague ainda, olha que ousadia Cara Casgal foi atacada e saqueada por um exército orque em menos 493 antes de Sigmar Apenas para ser forçado a sair quando um dragão mergulhou nos túneis e reivindicou o porão como seu Praticamente Hobbit, Smaug entrou no porão e pegou para ele Poxa, destruíram um rebelde do nada? Que rebelde que eles atacaram? Oxi Foi de cara com 8 picos? E lá bicho Bom, aqui então vou construir aqui a bancada do Evento Goblin E acabou o dinheiro Beleza Bom, a coisa que eu acho que eu deveria fazer na real é mandar vocês atacarem esse lugar aqui Embora ele vai ter rebelião, então eu acho que eles vão pegar a cidade, eu espero que sim Para transformar os invassalos aqui e eu entregar a província de Barakvar inteira para eles Não ligo de não ficar com ela Gringor, vamos construir aí A guardição seria boa Tá, agora eu posso descer com o Gringor lá, acredito, para... Olha só, essa província me dá 1000 de dinheiro Para cuidar ali da... do Kwik Eu acho Configo se eu sair dentro da cidade aqui Ao menos tá 15 né, 8 de saneamento militar, 5 de presença Não tá tão assim... Precisando do meu exército aqui Mais 10 aí Agora é realmente só torcer para que eles percam ali em torno da pergaminha da cidade Para que eu consiga transformar eles em vassalos aqui Poderia mandar o Gringor aqui na real para transformar essa galera em vassalos aqui antes de descer para o Kwik Já que o Kwik no momento não é tanta minha preocupação Eu só vou piliar algumas cidades dos anões aqui, essas colinas de Varenka, por exemplo Para eu ganhar aqui... É... dinheiro para construir a caverna dos trolls Porque ter uns trolls versos do Gringor vai ser muito útil Não só o deles né Os trolls são extremamente úteis para enfrentar anões Já que eles não vão ter matador de início O cara que drás foi atacado e capturado pelos orcs no mesmo ano Tornando-se a nova fortaleza pele verde de penhasco negro Depois de quase mil anos as guerras goblínicas estavam chegando ao fim E se os anões não parassem as pele verdes em breve Nada os impediria de conquistar todo o velho mundo Tá, para essa parte eu vou parar por aqui da história gente Na próxima parte a gente vai falar sobre a guerra contra a humanidade Mas para o episódio de hoje está bom Bichos e subordinados foram destruídos Não é meu problema Ninguém mandou eles abandonarem a minha cidade né Eu não resisti, fui lá pegar Ninguém abandona cara com o Itupicos assim de mão beijada Os presos vermelhos estão vindo aqui com tudo também Acho que vai demorar mais um turno para eles perderem a cidade ainda Acho que dá tempo de eu ir pilhar a colina de Varenca e voltar Magia louca, mina do ferro negro Das planícias surge um solitário andareiro pereverde Ele é um xamã que foi expulso da tribo devido a um infeliz incidente com um squig de estimação do chefe Ele está em busca de um novo mestre para servir Então o xamã do goblins da noite Bom, vou colocar ele para o musgue né Porque o gringo jamais ia querer Então coloca aqui Guarnição E aí, perderam a cidade? Perderam Aí sim Agora só tem uma né É do jeito que eu quero Dá licença Dá licença mas agora vocês servem para mim Esquemas resplandescentes Tal é o brilho sobre cada escâmbio desta malha resplandescente Que o inimigo não consegue senão se ofuscar Tá, você pode ir para cá mesmo Pode continuar o plano aí guys Vou fazer uma emboscada aqui Eu acho que eles vão querer vim atacar você E aí a gente pega o rei anão de surpresa ali No caso eu É, vamos colocar a presença inspiradora Como se não bastassem as obras Meu vizinho também ligou a música agora né Porque... Por que não né Então gringor, vamos na real vir para cá E atacar esse cara aqui Pegar mais um orc de vassalo para a gente aí Então vou atacar aqui, atacar aqui E transformar eles em vassalo em Eker Esse é o plano Eu queria muito pegar também o negócio de javaleiro aqui Mas compensa mais só quando ta nível 4 Para pegar as carruagens Porque as carruagens são extremamente fortes Tá, estamos com dois orcos de vassalo já hein guys Vamos lá Eu realmente espero que eles caem na minha emboscada aqui agora Mas não tem exército para enfrentar meus... Meus UA aqui Então a gente vai chegar até copilando os anões Caracuitos picos... Melhor juntar para gastar aqui mesmo Próximo turno Passador mais uma vez Só queria meu chefão goblin de volta sabe Para eu... Poder aí... Fazer a ação lá em Carasacarack E aí Thorgrin, vai fazer o que ó querido? Um exército cheiro ó Do Quick Clã Belly subindo E aí tu ganha guerra com a Armandade Necrarca Que fica meio perto ali de onde ele ta O Thorgrin nem se mexeu ou foi uma impressão minha? Em torno dele Completamente insano rapaz Estou quase tentado a deixar Carasacarack com os anões mesmo Para eu ficar lá pilhando de vez em quando Mas provavelmente eu deixo a província de Carasacarack ali com os anões... Os anões não... Os orques do lança cheio de sangue Quero que todos meus vassados tenham pelo menos uma província Tá, você aqui agora pode atacar Barakvar Minha emboscada foi frustrada Por isso que ele não quis se mexer Bom Thorgrin O que você tem aí? Marteladores Alguns anões Balesteiros Guerreiros anões Você tem bastante gente até Quanto que eu ganho seu pilha esse aqui? 3 mil? Parece bom Vou esperar meu exército vir aqui ajudar Vem aqui também ganhar experiência você Vem aqui também ganhar experiência você Gringor Vem pra cá Eu estou gostando de ver que muita gente está comentando no primeiro vídeo do Gringor aí gente Direto eu estou aqui gravando e recebendo notificações ultimamente Então é bem legal Pinhasco Negro Constrói aqui na caverna dos Trolls Trolls são encontrados em seus lares fétidos Cavernas úmidas ou tocas cheias até os tornozelos de ossadas Por que será né? Eles obviamente são coveiros né? Eles fazem o enterro da galera Vou esperar essa rebelião sair aqui E aí eu entrei Ó 19 na guarnição E a gente testou lá com uns skamers Que passando cidade de mesma cultura para um vassalo Não perde as construções então Bota fé que eles vão manter aqui a parada Eu acho que eu vou entregar para eles já Vamos arriscar vai Cara aqui azul, menino do ferro negro e pico do rancor Se bem que eu acho que se eu entregar agora a guarnição vai aparecer machucada para eles né Tá melhor bater na rebelião primeiro Tá melhor Aí já colou aqui A Kendorf ali de Averlândia Eita Averlândia eu vou só apelhar também Não vou pegar não Não tenho muito interesse em fazer um império muito grande gente Eu quero mais No momento aqui Inicial da campanha Eu quero deixar mais vassalos fortes com uma província cada um E aí a gente pode focar em expansão depois do nosso império Mas por enquanto Eu só quero dar uma província para cada um Contra-atacar a invasão do caos e também a invasão de orcs E aí Agora o gole feng sai da toca Mas ele sai com todos os exército Aí meu medo é ele perder a cidade agora O bom é que o Sofrimento de Valai é uma província bem vasta aqui Então é até bom eu ter montado um negócio de recrutamento aqui também Achei que ele ganhou a experiência, mas nem quiseram Se esse exército de piratas embarcasse para ajudar os anões eu até ficaria preocupado Aquele bando de bichos idiota foi lá roubar a coisa do chefe nome difícil Não era para nós fazer isso, a gente fizemos até um pago E agora? Mora devolver, chá para lá, a gente ganha e perde relação com eles Deixar para lá Vou atacar eles mesmo Tá, vocês não tem guarnição aqui, então A confiabilidade está baixa por algum motivo que eu desconheço, mas enfim Tchau para vocês, me dá a cidade Nossa, 5 mil de pilhado, devia ter pilhado, agora que eu ouvi Mas já tem muito lugar para pilhar, não tem problema Vou pegar a franesia para o gringor depois, com certeza Vamos colocar esse aqui que dá bônus contra cunidades grandes para os orques grandões Que seria interessante, eu vou ter uns grandões no exército mesmo Na verdade eu coloco aqui, dano perfurante para o orque negro investida Quando a ira nada discreta de um orque negro está pulsando é melhor não ficar por perto Ok Tá, a gente liberou aqui os equipamentos agora, uma arma e uma armadura Ataques de magia, uma habilidade que dá 12 de armadura Armadura 12, é, coloca aí a arma mesmo Pegada do corpo de um antigo tenente do gringor, essa poderosa arma é de brasas de ferro, está cheia de magia de orque Ok Como é que é o nome do bagulho? Ardilad, machado da perdição Tá, machado da perdição desse Ardilad aí Bom, eles já estão sofrendo atrição aqui Poderia esperar mais um turno para bater neles Acho que eu vou esperar mesmo O nosso herói aqui é substituir aqui um Goblin Pronto, agora tem magia no exército E temos pesquisa também agora para fazer, guys Coloca isso aqui Mais dano de lança aí para a galera Aumentar 250 da renda seria bom, mas primeiro vamos gastar aqui no Pinhasco Negro Como é que está a sua ordem pública aqui? Tá bem tranquilo até Mas por favor, não pegue a cidade ali do Dessa tribo, porque senão depois eu vou ter que comprar de você O preço vermelho vai ser um saco Espero que eles peguem o Barak Vara agora Vou ter que ligar o Doc Karaz aqui para o Oi, o Podrão Oi, o Podrão Doc Karaz Aí, pronto Tá aí, a ordem pública fica positiva aí Que eles estão cuidando Confio Tá, vou passar só mais uma vez o turno aqui Gente, que já deu uma hora de vídeo Pelo que eu estou vendo Aparentemente não pegaram o Barak Vara ainda Ah, essa é uma cidade aqui embaixo ainda Nossa, nem vi essa aqui Que saco, mano Vou ter que ir lá embaixo ainda Estava o caminho perfeito aqui Ia pegar a cidade de cima ali da Pedra Amarga E ir para Ekron Agora eu tenho que descer ali Pegar Grunt Min Ou antes ainda Saco Tá aí, eu tenho que ver ele na dele que está viva ainda Bom saber Bom saber Ah, eles estão com o exército cheio aqui Bom saber também porque Eles vão ser úteis E também que não tem nenhum exército por perto lá defendendo a cidade deles Caraca, eu nem vi que eu cliquei Eu odeio quando eu faço isso Avoroso do caos, já? Nuvens negras se aglomeram ao norte Há rumores de que as tribos bárbaras que vêm à sombra do caos Firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro E agora se aglomeram em um só bando As ordens se fortalecem sugando no caos Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa E a maré da ruína assole e engula o velho mundo Destruindo e corrompendo tudo em seu caminho Reúna suas forças, aquece seus músculos para a guerra Erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira Depois molde-os com a dureza da batalha Assim que quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva Ah, esse aqui é só mil de pilhagem? Esse aqui também Esse aqui, dois mil Aparentemente eu alcanço em dois turnos Para de cobrar tributo aqui Tá se machucou um pouquinho aí, né, Thorgrin? Tadinho Ainda assim, tá extremamente... Praticamente a seu favor a batalha aqui, né Pelo que eu estou vendo Vamos resolver mesmo Te encontro em caras da caraca depois Pô, essa pilhagem aqui, hein Mas eu vou ocupar, porque eu vou dar meu vassalo Bandeira da chama eterna Essa bandeira arde com fungo insaciável Banhando seus portadores com armas flamejantes e olhos fulgurantes Matador de rancorosos Qual tecido deixaria minha cama mais macia? Já sei Barba refinada já não Derrotou o Thorgrin rancoroso Custo de construção reduzido em 10% para província local E taxa de pesquisa mais 10% Coletor de barbas Ótimo, mais barbas para minha coleção Vou ter uma noite de sono muito agradável Custo de vitória sobre os anões várias vezes Liderança mais 3 é o Thorgrin contra canões Ok, vamos colocar aqui agora Coloca essa aqui, Force Dark, mais 15% Você vem ajudar aqui em Barakvar E pelo isso eu vou passar o turno mais uma vez Porque Eu acabo me empolgando Eu gosto pouco de Warhammer, vocês sabem Rebelião de Skamer, esse cara que é azul Espero que a guarnição dê conta É o teste, né? Para ver se meus vassalos vão conseguir cuidar Eu perdi uma unidade de Arquias, aparentemente Coloca aí mais... Um de lança Tá, então vou passar o turno mais uma vez Aparentemente os Orcs Selvagens pegaram Mirbidens ali Não só Mirbidens, né? Parece que eles pegaram a cidade aqui de cima também Seria legal ter uns vassalos de... Orcs Selvagem também Quanto mais Orcs junto aqui é melhor Tem que fazer uma maré verde no mundo Para ajudar na nossa dominação mundial Que vocês tanto pediram também Fiquei surpreso que muita gente está apoiando A dominação mundial do Gringor Tá, eles pegaram uma cidade... Tranquilo, depois eu compro Não tem como evitar, né? Está ali totalmente exposta Bom, pegaram Barakvar, meu... Uá, agora que eu vi Muito bem, já temos a província inteira aí dos... Oi, o Podrão Dubão Você está completamente exposto também para ver o meu vassalo Dubão Só uma cidade? Já vou até aproveitar que eu estou aí embaixo depois Mesmo Galbarasta sendo a importância para os Peli Verdes A Visita do Estranho Vamos pôr essa criatura, não quero Corrupção, sai fora Caverna do Troll concluída Bom, gente, então vai ser essa parte por aqui Porque eu acabei empolgando Era para ter encerrado um turno atrás, mas enfim Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Na próxima parte iremos pegar mais alguns vassalos aqui Para a nossa bandeira do Peli Verde E... Até a próxima E...